Mais um saque do Ramé, Mário Júnior de toque, Rafa com o Lucas Loh, que bloqueio fantástico! Que isso, hein? A invasão do Renan, que é o principal bloqueador da competição também. Parece um bloqueio duplo, esse simples do Renan, com seus 2,17m, pra cima do 1,96m do Lucas Loh. E aí